Um vídeo mostra presos no interior da cadeia pública de Palmas numa ação que por si só não seria ilegal. Eles transformaram a cela numa espécie de piscina nesta terça-feira. Uma medida interessante para combater o calor de mais de 30 graus registrado na cidade neste dia. E com certeza ainda maior dentro dos cubículos. O problema não está na piscina improvisada, mas no celular. São proibidos dentro da cadeia. A partir das imagens obtidas com exclusividade pela TV Sudoeste, o DPEM solicitou o reforço da Polícia Militar para a operação chamada Bate-Grade, realizada na manhã desta quarta-feira, com o apoio da equipe Rotam do Terceiro BPM. O trabalho de revista da cadeia pública aqui de Palmas foi relativamente rápido. Os presos colaboraram e não houve alteração. A revista, ou chamada Bate-Grade, foi realizada a partir de uma solicitação do Ministério Público Palmeiras. A princípio é uma situação sob controle, apenas uma operação Bate-Grade que é realizada esporadicamente, em apoio ao departamento penitenciário, sempre em busca de ilícitos e coisas que não são permitidas, então, para manter a ordem, sempre procurar manter a ordem e prevenir que ocorra qualquer tipo de rebelião, qualquer tipo de revolta por parte dos detentos. Então, é uma atividade mais preventiva. Foram encontrados quatro celulares, estoques e uma pequena quantidade de fumo. Segundo o diretor da cadeia pública de Palmas, que hoje tem 52 presos, na medida do possível, a situação é considerada estável no cárcere. Foi a pedido do Ministério Público para poder fazer, averiguar alguns ilícitos, como celulares. E, com o apoio da Rotam, a gente adentrou na carceragem e conseguiu lograr êxito encontrando quatro celulares e vários carregadores. Identificados aí os donos dos celulares ou não é possível fazer isso? Por enquanto, não é possível. Apenas só a base de encontrar os celulares, fazer a verificação e detectar o possível dono do celular.